Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Como eu havia prometido, pessoal, para fazer o plantio, né, das mudas de açafrão pós-colheita, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que a gente vai fazer, né, utilizando composto orgânico e adubado, tá? A gente vai plantar as partes vegetativas e também as mudas por rizoma, tá? Vocês acompanhem agora comigo. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês passo a passo o que é que nós iremos fazer agora, né? Que vai ser o plantio das mudas, né, por parte vegetativa, que é essa parte que eu estou mostrando para vocês, e dos rizomas, tá? Como é que vai ser agora? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que essa já tem brotação, né, o rizoma. Agora, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês a importância, né, de colocar o caco de telha, né, no fundo do vaso para drenagem. E aqui já é o que eu vou utilizar para adubação, né? Cisa de madeira, a borra de café e a farinha da casca da banana, tá? Esse adubo eu já divulguei no canal para vocês. E esse copinho de 150 gramas, tá, gente? Que eu vou utilizar para fazer a medição, para utilizar os três adubos, tá? Junto com o composto orgânico. Aí, agora, vocês vão acompanhar comigo. 150 gramas de farinha de casca de banana. Vamos adicionar aqui, ó, esse composto aqui. E adubação de fundação, gente. 150 gramas da cinza de madeira. Olha, a mesma medida. Vou colocar aqui do ladinho. E 150 gramas de borra de café. Meu famoso NPK sólido. Ó, a mesma medida. E agora, gente, é só misturar. Só vai, ó, mistura bem. Lembrando, gente, que essa medida é para dois vasos, tá? Aí, eu vou misturar aqui, e depois eu volto com vocês. Agora, pessoal, eu vou falar aqui desse composto não peneirado, tá? Que eu vou utilizar na parte de baixo. Que vai servir como drenagem aqui dentro, ó. Dentro desse balde. Ó, desse vaso. Dos dois vasos, tá? E esse aqui, é o que eu já adubei com NPK, viu? Agora, vamos lá. Vamos preparar aqui. Pessoal, essa parte aí de ovo, né? Que vocês estão vendo a casca do ovo. Aí, é resíduo da minha compostagem, tá, gente? Que quando eu peneiro, sempre sobra resíduo. Lembra que eu coloco na minha compostagem orgânica, a casca de ovo? Que ele não vai ocorrer a da composição por completo. Então, eu coloco também, porque a gente sabe, né? Que a casca do ovo é rica em cálcio, tá, gente? E aí, eu prefiro que colocar na compostagem pra poder colocar nos vasos, tá? E a outra forma que eu utilizo a casca do ovo, vocês já sabem, né? Que é adubo líquido. Aí, aqui, ó. Já tá colocado já os dois. E agora, vamos para o próximo passo, né? Que é colocar o composto. Agora, pessoal, vamos para o próximo passo, né? Que é dividir o composto peneirado para esses dois vasos, tá, gente? Aqui, gente, já tá pronto, ó. Os dois vasos, ó. Agora, vamos para o preparo das mudas. Aqui, ó. Eu vou retirar essas raízes aqui, ó. Que eu quero só os risomas. E essas folhinhas aqui, ó. Que tá saindo, tá? Pra ela poder sair bem direitinha no vaso. Vou fazer a limpeza. Olha, gente. Antes do plantio, eu vou ter que retirar essas raízes aqui, ó. Fazer a poda mesmo da raiz. Porque eu só quero o risoma. Esse risoma e essas folhinhas aqui, tá? Que vai sair. Aí, eu vou plantar assim, dentro do vaso. Pra ele sair bem em pézinho. Ó. Retira esse excesso todinho de raiz. Que da outra vez eu fiz isso, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pela parte vegetativa. Como é que a gente faz, né? Ele tá aqui, né? Tá feinho, tá murcho. Aí, você corta. A parte de cima. E faz a mesma coisa, ó. A poda de raiz. Ó. Retira e tudinho. Essa aqui é a limpeza. Retira as partes mortas. Faça uma poda mesmo. Vou fazer de tudinho. E depois eu venho aqui e mostro pra vocês como é que ficou. Só ficou o risoma. Tá vendo aqui? Já é uma nova muda, ó. Eu continuei, pessoal. Fazendo de todas, ó. Pra mostrar pra vocês como é o procedimento. É bem simples e bem fácil de fazer, tá? Lembrando que eu retirei um pedaço ali do risom. Porque eu queria só essa parte aí. Um pedacinho do risom. E mais a parte vegetativa. Só que já tá saindo mesmo, ó. Uma dica pra vocês. Olha, pessoal. Depois de feita a limpeza. Das mudas. Olha o jeito que ficou. Aqui deram 20. 20 propagadas por parte vegetativa, tá? E aqui, ó. Só deu essas daqui, ó. Pelo risoma. Foram poucas em relação a essa, né? Que essas daqui deram mais. Então, agora, olha aqui a quantidade também, ó. De açafrão. Da colheita. Essa daqui foi depois da limpeza, ó. Que ficou. Agora eu vou adicionar aqui, ó. Olha aqui, ó. Que eu separei. Que não tem muito vigor. Eu não vou plantar elas. Então, agora vamos para o plantio. Ah, essa daqui são as sobras, gente, ó. Das raízes, ó. A porta da raiz. Que eu vou colocar ela pra secar. E adicionando a minha compostagem. São as folhas também. Que eu posso adicionar na compostagem. Colocar pra secar e colocar na compostagem. E agora vamos para o plantio em si. Nós vamos olhar primeiro o vaso. Umedecer os vasos. Depois vamos para o plantio das mudas. Não vamos esperar o vaso escorrer. Por quê? Porque as mudas, ela não precisa ficar encharcada, viu, gente? Ela, como são por volta de 5 e meia da tarde, é o horário ideal pra fazer o plantio. Depois a gente faz a rega. Tá molhando aqui. Olha lá. Vou botar essa bem no meio. Que é a mais vigorosa. E assim, gente, vocês vão colocando aqui, ó. Até completar o vaso, tá? Quando completar, vocês passam por próximo. Vou iniciar aqui com vocês. E depois eu volto. Eu fiz desse jeito, né, gente? No ano passado eu fiz do mesmo jeitinho, tá? Só que lembrando que eu tinha 8. E no final só restaram 4. E tem uma produção em 9. Agora, pessoal, é só plantar e colocar ele em pé, ó. Desse jeito, ó. Olha o jeito que fica, ó. Aí é só ajeitar bem ajeitadinho. E fixar o risoma, né, na terra. E vai repetindo. Ó, pessoal, aqui vocês vão ter que deixar na sombra, né, durante 7 dias. Tá? Antes de ir para o sol. Aqui, 4 dias depois, né, como foi que ficou. Plantinho. Vegetativa, propagada. Parte vegetativa. E aqui é o outro vaso, gente. Olha o jeito que tá. Aqui eu tenho que adicionar mais composto. Tá na sombra, tá, gente? Olha lá, pessoal. Retornando aqui 22 dias depois, né, para mostrar para vocês como é que tá as mudas, né? Do replantio. Parte vegetativa, gente, é essa. Ela seca, né, mas é normal, gente. Depois, ó, já tem umas aqui ainda verde, ó. Por baixo, o importante é aqui, gente. O risoma que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui é o risoma, né, que eu plantei. Que eu fiz o replantio. E aqui é a parte vegetativa, olha. Já tá saindo aqui as mudas, né, com 22 dias. Deixa para vocês, né, como é que tá o replantio do açafrão, né? Há 3 meses e meio que eu plantei, né? Que eu disse para vocês que ia fazer o replantio das mudas e do açafrão, né? Após colheita. Então, gente, aqui já tá com 3 meses e meio, ó. Quando você planta diretamente na terra, no vaso, sem ocorrer o processo de germinação fora, ele demora muito para sair, mas sai, ó. Se você tiver paciência, ele vai sair. Agora que ele sai em uma folha, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá cheio de açafrão aqui embaixo, tá, gente? Então, você tem que esperar mesmo ele sair. E aqui, nesse vaso aqui, ó. Ainda não saiu, ó. 10 dias depois, pessoal, olha como é que tá. As mudas do açafrão no vaso branco. E no vaso azul ainda não saiu nada, né? Mas vai sair. Não se preocupe que vai sair. Retornando, pessoal. 15 dias depois, nós vamos mostrar para vocês aqui, ó. Plantio do açafrão nos dois vasos. No vaso branco e no vaso azul. Assista o vídeo do início até o fim, para vocês entenderem, tá, gente? Uma é parte vegetativa. E a outra foi pelos risomas, após a colheita. Assista a nossa playlist de açafrão, gente. A gente tem uma playlist só de açafrão no canal, para vocês entenderem. E conhecer um pouco melhor, né? Os vídeos. E aqui, gente, olha aqui, ó. O jeito que dá, ó. É complicado. Não é fácil cultivar em vaso. Espere. Que é um pouco demorado. Mas no final dá certo, tá? Espero ter ajudado vocês com este vídeo. Quem não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Compartilhe. Chame seus amigos e familiares a fazerem parte do nosso canal. Meu, muito obrigada a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo.